Aí gente, aqui tá a cara dos parlamentares de São Paulo, os vereadores da Câmara de Vereadoria da cidade de São Paulo, tá aqui ó, vamos dar um nome a eles, Amadeu, Adilson Amadeu, Alessandro Guedes, Alfredinho, André Santos, Antônio Nonato, Arcelino Tato, Atírio Francisco, Aurélio Lumura, Camilo Cristóforo, né, que teve um tom racista aí há pouco tempo aí, Celso Gianazzi, Cris Monteiro, Daniel Annenberg, Danilo do Posto de Saúde, ó, Danilo do Posto de Saúde, vamos cobrar dele, ó, Delegado Palumbo, Doutor Sidney Cruz, ah, do Delegado Palumbo, ó, do MDB, vamos cobrar segurança, ó, Edir Salles, Eduardo Suplicy, Elane do Quilombo, Elie Correia, Elie Correia que o filho dele teve aquela, é, indenização mega milionária no processo do Rodoanel, Eliseu Gabriel, Elie Teruel, Érica Hilton, Fábio Rio, Faria de Sá, de cara antigo na política, hein, Felipe Beccari, Fernando Holliday, Jorge Rato, Gilberto Nascimento Júnior, Gilson Barreto, Isaac Félix, Jair Tato, Janaína Lima, João Jorge, Juliana Cardoso, Luana Alves, Marcelo Messias, Marlon Luz, Milton Ferreira, Milton Leite, missionário José Olimpo, Paulo Frange, que é médico, professor Toninho Vespoli, Rinaldi de Gílio, Roberto Trípoli, que é uma família gigante, Roberto Trípoli, hein, Rodrigo Goulart, o Roberto Trípoli, a família Trípoli, se elege com fotografias, com folhinhas e calendários de animais, é, só animais bonitinhos, né, mas eles não se preocuparam com a causa do, da, da extinção dos mutirões de castração nas escolas que tinha na periferia. Ó, Rubinho Nunes, Ruth Costa, Sandra Santana, Sandra Tadeu, Sansão Pereira, Senival Moura, Silvia da Bancada Feminista, Sonaira Fernandes, Tami Miranda, que é o filho da, da, da Gretz, e o Chechel Trípoli, você vê que só aqui tem dois vereadores da mesma família, ó, como deputado tem ainda lá o Ricardo Trípoli e tem mais um Trípoli, o Roberto Trípoli, né, e o Roberto Trípoli, pai também era político, né, e tal. É a família que ganha eleição com fotografia de animaizinhos bonitinhos, entregam calendários via correio, nas feiras e tal. Bom, pra você aí cidadão, ó, esses caras, você tem que fazer o que? Você tem que entrar ali, ó, aqui na, na página aqui do, da câmera, e vai lá, ó, manda lá o seu, seu pedido pra eles, se você tem o seu, seu candidato, você votou no seu candidato, que tal cobrar deles, ó? Você vai entrar aqui, ó, você vai pegar os contatos deles, os e-mails deles, e você pode cobrá-los. Então, por exemplo, que tal, se todo o pessoal do Peri, eu faço a minha parte aqui pelo galeria, tanto que eu fiz pedido para os vereadores sobre o caso da insegurança do posto, né, de hoje, e nem resposta tem, inclusive os que são médicos, eles nem respondem, porque eles não querem dar moral pra quem tá cobrando, entendeu? Aí quando eles descobrem que por algum meio foi conseguido alguma benfeitoria, eles vão lá se posar como mosca, dizendo que eles que conseguiram, né, aquela melhoria, aquela melhora. Agora, gente, tá na hora de começar a cobrar desses caras, se todo mundo cobrar desses vereadores aí, é a hora certa, inclusive nos tempos de eleição, a gente buscar ajuda pra eles, pra poder separar o joio do trigo, os maus dos bons, porque é muito bonitinho, nós vemos a carinha deles, né, que são tantas, e quase que não muda, né, quase que são 100 episódios, até que teve uma alteração no último processo eletivo aqui em São Paulo. Mas é isso, gente, ó, aqui tá o telefone da câmera, você pode pegar o... por exemplo, vamos pegar aqui, o Jorge Rato, você clicou ali, ó, você vai pegar o que é a bandeira, qual que é a defesa dele, ó, esse daqui também é médico, ó, uma pessoa boa pra cobrar, ó, tá aqui, ó, o e-mail dele, ó, o Facebook, tá aqui, ó, se todo mundo pegar e cobrar diretamente desses parlamentares, vamos pegar mais um aqui, ó, ó, do Holiday, vamos cobrar do Holiday, fazer o Holiday vindo uma peria aí pra cobrar, ele que se mostra tão preocupado com a causa social da cidade de São Paulo, tá aqui, ó, ó, todos os contatos dele aqui, ó, fale com o seu vereador, olha os telefones dele aqui, ó, vamos cobrar também do Paulo Frange, aqui, ó, aí, ó, Paulo Frange, ó, que é médico também, olha aqui, ó, telefone, todos os e-mails, Instagram, Facebook, eles têm todas as plataformas, gente, vou pegar mais um aqui pra não dizer que nós estamos de um lado ou do outro, ó, vamos pegar aqui, ó, agora um, ó, Jair Tato, tá aqui, ó, Jair Tato, ó, Jair Tato, o que que ele é? Ah, sei lá o que que ele é, mas, ó, tá aqui, ó, fale com o seu vereador lá, ó, Ramal, esses aqui são os telefones lá da Câmara, ó, pode falar com o assessor dele, ó, e-mail, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ó, lá tudo lá, esses caras tudo tem página, eles estão em todas as plataformas, entendeu? Então é a hora de cobrar as melhorias pra esses caras aí, ó, muitos deles vão acabar saindo candidato a deputado. E é a hora, gente, porque ficar esperando esses caras levantar a bunda da cadeira da Câmara de Vereadoria de São Paulo não vai acontecer nunca. Se a população não se unir, a população não cobrar as melhorias, a gente nunca vai conseguir. E aí